Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBKAD. Feliz 2020 e hoje eu gostaria de mostrar pra vocês uma atualização no GeoSamba que é em relação aos lotes. Acho que há uns dois anos, três anos atrás, eu expliquei como você obter as informações de lote no GeoSamba. Você tinha que abrir os croquis, era uma forma um pouco mais complicada. Agora ficou mais fácil, porque você tem a opção de achar os lotes aqui nas camadas. Então o que você tem que fazer é dar um zoom, de forma que você consiga ver as ruas, tá? Aí aqui você vem aqui em habitação, tá? E aí você vai ter a opção de lotes. Desculpa pessoal, não é habitação, é cadastro. Você vem aqui em cadastro, cadastro fiscal, aí aqui tem a opção de lotes. É só você habilitar, que aí vai carregar todos os lotes da região. Olha só, tá? Se você clicar aqui no azulzinho, desculpa aqui no izinho, você vai ter as informações do lote. Então ele fala pra você, ó, o setor, a quadra, o tipo, né? O cod log, o nome do logradouro, a área do terreno e a área construída, tá? Então agora ficou bem mais fácil. Uma desvantagem. Eu vi, quando tinha os croquis, que você podia consultar os lotes, você tinha as medidas, tá? Agora não tem como você pegar as medidas com tanta precisão. Se você quiser pegar as medidas, ele vai até na escala 1 pra 500, aqui o geossampa. Você tem que pegar a régua e aí medir, né? Mais ou menos pra saber quanto que tem, tá? Mas agora não tem mais aquela preocupação de ficar pesquisando croquis e tal. Agora tá bem mais fácil, tá bom? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? E até o próximo vídeo.